Uma nova ordem mundial A new world order 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 Kanye West, um dos répras mais polêmicos de todos os tempos Conhecido por se autoconsiderar um deus E também por ser casado com a socialite Kim Kardashian Assim como vários outros artistas Kanye é visto com frequência Usando simbolismo oculto e satânico em seus trabalhos O que leva aos vários rumores de que Kanye West Seria mais um a ter um pacto com as trevas E o pior de tudo Existem boatos praticamente confirmados por ele mesmo De que ele teria sacrificado a sua própria mãe Como parte de seu pacto Mas será que esses rumores têm fundamento? Será que Kanye fez mesmo um pacto em troca de fama e dinheiro? Vamos analisar Vamos analisar Kanye West Kanye West é um rapper e produtor musical Nascido em Atlanta em 8 de junho de 1977 West ficou famoso no início de sua carreira Pelo reconhecimento em seu trabalho com o álbum The Blueprint De seu amigo Jay-Z E já trabalhou com cantores como Alicia Keys, Ludacris e Janet Jackson Casado com a socialite Kim Kardashian Kanye West é um dos artistas que mais vendeu músicas no formato digital Além de ter ganhado vários prêmios incluindo 21 Grammys Sendo assim o maior rapper da história da premiação O cantor ficou ainda mais famoso em 2009 Quando humilhou a cantora Taylor Swift em uma premiação O rapper subiu no palco e a humilhou Como se a cantora não merecesse um prêmio Que ela recebia no momento Kanye West é apontado por muitos Por supostamente ter feito um pacto com as trevas Por fama e dinheiro Veja o vídeo em que o próprio rapper confirma Outro boato diz que o rapper supostamente Teria sacrificado sua própria mãe Donda West Como parte do pacto com as trevas Isso seria confirmado pelo próprio Kanye West Numa entrevista dada à revista Q Magazine Em que ele, quando perguntado O que ele teve que sacrificar para ter sucesso Responde Sem hesitar A minha mãe E diz Se eu não tivesse me mudado para Los Angeles Ela ainda estaria viva Eu não quero me aprofundar muito nisso Porque vai me fazer chorar É muito comum em pactos com o diabo A oferenda de sacrifícios de animais E até de seres humanos Principalmente de entes queridos Como prova de fidelidade às trevas Um ex-bruxo Vencido como o tio Chico Conta sua experiência O período todo Maçom entregava seu primogênito Seu primeiro filho E acontecia de filhos de maçom Só morria de tragédia De acidente De doenças incuráveis Ou de um ritual de magia negra Onde eu dei a minha filha Com dois anos Com sete meses de idade E com dois anos Ela foi morta Num ritual de magia negra Em troca de bens materiais Em troca de riqueza De nome De fama De sucesso Que me levou Toda essa fama A prejudicar a mim mesmo E destruir toda a minha família Nesse vídeo bizarro Kanye fala com a plateia Enquanto uma coisa muito estranha acontece No vídeo A sombra do rapper Diferentemente das sombras Das outras pessoas no palco Está de cabeça pra baixo Observe Kanye Batiza seu álbum lançado em 2013 De Isis O seu apelido Que é uma alusão Ao nome Jesus Que significa Jesus Em português Como se Kanye Se comparasse ao próprio Deus Assim com seu amigo O rapper Jay-Z Que se auto apelida De Jehovah Uma alusão Ao nome Jeová Além disso Kanye West Já posou para uma revista Caracterizado como Jesus Cristo Mais uma vez Se auto comparando a Jesus E não para por aí Kanye West Lançou uma bíblia Isso mesmo Uma bíblia Chamada o livro de Isis Em que ele substitui Todas as citações Ao nome de Jesus Pelo seu próprio apelido Jesus Seria isso uma blasfêmia? Sim ou claro? O rapper também É visto frequentemente Fazendo o simbolismo Da pirâmide Que representa a sociedade Secreta Dos Illuminati Também já foi visto Em vários momentos Usando em suas roupas O simbolismo do bode Que simboliza o demônio Baphomet Como por exemplo Dessa calça Usada pelo rapper Que mostra nitidamente Dois símbolos Usados com frequência No satanismo A cantora Rihanna Já foi vista Usando a mesma calça Enquanto assistia A um jogo de basquete Coincidência? As joias do rapper Também são muitas simbólicas Como essa espécie de anel Por exemplo Com a pirâmide dos Illuminati Além desse Exagerado colar de ouro Com o deus Horus Pra quem não sabe O deus Horus Na mitologia egípcia É o dono Do tão famoso Olho que tudo vê Que representa O próprio diabo Ou o anticristo No vídeo da música Power Ou em português Poder Cânion Usa mais uma vez Seu medalhão de Horus Enquanto sai Por uma espécie De portal De um mundo sombrio E está cercado Por várias entidades Bizarras Como duas garotas Com chifros Que supostamente Seriam demônios E uma mulher Com asas flamejantes Que representaria A ave mitológica Fênix Que segundo a mitologia Morre Se torna cinza Se torna cinza E depois renasce Ainda mais poderosa E é usada Por sociedades secretas Como os Illuminati Como um dos símbolos Da nova ordem mundial Muitos dizem Que nesse vídeo O rapper Estaria representando O próprio diabo Saindo pelo portão Do inferno Será? Ainda no mesmo vídeo Cânion mostra Uma mensagem sobre Minar Quando ao seu redor Forma-se O que parece ser O principal símbolo Da maçonaria No vídeo da música Monster Com participações De Rick Ross Jeezy E Nick Minaj O rapper Está numa casa Com aparência macabra Nesse ambiente obscuro Cânion canta Sobre ser um monstro E ter fama Enquanto corpos De mulheres mortas Estão por toda a casa Alguns corpos Estão pendurados Como se as vítimas Tivessem sido enforcadas Em algum tipo De evento macabro E então Vários fatos Apontam para um provável Envolvimento do rapper Kanye West Com o oculto Mas será que o rapper Fez mesmo um pacto? E a morte de sua mãe Teria sido realmente Um sacrifício? Deixe sua opinião Nos comentários Se gostou Deixe um like no vídeo Deixe também A sua sugestão de vídeo Curta a nossa página E inscreva-se no canal Obrigado por assistir Vejo vocês No próximo vídeo Adeus